Ficou com a sobra Samuel, fez o cruzamento, mete a cabeça na bola, a zaga do Galo, insistiu lá o time do Corinthians, a bola viva dentro da área, a sobra corintiana, a chance do gol! Gol do Corinthians! Para o alívio, para a vibração do goleiro Felipe, depois de uma confusão tremenda ali dentro da área, olha, bola para lá, bola para cá, para Léo, chama! Colocou a bola para o fundo do gol, pé esquerdo nela, canto esquerdo, você está vendo aí o número 5, o Renan Areias que saiu comemorando, que todo mundo correu para um lado, né? Mas o gol foi de Léo, chama! Gol do Atlético, tem lateral para o Atlético Mineiro, o último toque do Corinthians! Quando o Eric Giovanni Fernandes apita o fim do jogo em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, nós vamos para os pênaltis! Vinícius é o homem da bola parada do Atlético Mineiro! É ele contra o goleiro Felipe, já autorizado, correu para a bola, Vinícius e o Felipe pegou! A frieza do Felipe foi um negócio impressionante! Vinícius para a bola e o Felipe no cantinho defendendo! Ele pegou, né, Raul? Ele foi na bola e pegou, escolheu... E vai perder também essa primeira cobrança! Primeira cobrança que será feita pelo Léo Jabá, que marcou o gol nos 80 minutos! Léo Jabá, autorizado, correu para a bola e bateu para o gol! Foi até bem na bola o goleiro Alexander! É, mas a chance aí do atacante é de 99%, no meu modo de ver, e do goleiro pegar 1%. Ele escolhe um canto e se joga! Se for lá, ele pega! Se deu... Deu defesa do goleiro Felipe, e agora a bola parada! É para o Marco Túlio, ele contra o Felipe! Marco Túlio correu para a bola e o Felipe pegou mais uma! Deu até uma parada, o Felipe não saiu antes! Defendeu com os pés! Aí foi mais uma cobrança mal feita, mas também sem tirar os méritos do goleiro do Corinthians, hein, Raul? É, cobrança mal feita porque você é bonzinho, Antero Neto! Cobrança muito mal feita! O Alex está colocando uma pressão ali no Antônio, está dizendo que o Antônio está tremendo, rapaz! É zagueiro contra goleiro, é o Antônio para a bola! E o gol do Corinthians! Pênalti é isso aí, escolhe o canto, rasteiro longe do alcance do goleiro. Tiro forte, colocado, olha lá, bonito. O goleirão foi, mas não dá. O goleirão vai, mas não dá. O Vinícius e Marco Túlio erraram para o Atlético Mineiro. Agora é Cleiton, agora Cleitinho, canhoto contra o Felipe. Cleitinho e o Felipe pegou mais uma! O Atlético Mineiro vai embora para casa, quer saber? Não passa nada pelo Felipe! Se o Corinthians marcar agora, acaba. E logo depois, aqui no futebol, tem jogos pan-americanos, tem o Karatê com Cleiton Carvalho. De novo aí a cobrança e a defesa do goleiro Felipe. Bem demais o Felipe nas cobranças. E agora, Lucas Gabriel. Dos cobradores, o único que veio, até agora, né? Do banco de reservas. Se o Corinthians fizer, faz 3 a 0, vai para a semifinal, vai enfrentar o Havaí e elimina o Atlético Mineiro. O Alexander está dizendo que o Lucas Gabriel está tremendo. Será que está? Ou o Corinthians fecha agora? Lucas Gabriel bateu para o gol! Acabou! E o Corinthians está na semifinal da Taça BH, subiu 17, vence o Atlético Mineiro nos pênaltis. 3 a 0, 100% de aproveitamento em cobranças. E o Corinthians enfrenta na sequência o Havaí. Para você que estava ligado no Sport TV, um abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Valeu, Gaú! A Taça BH prossegue, mas prossegue também a cobertura do Sport TV para os jogos pan-americanos. Na sequência tem o Karatê. Sport TV, somos todos campeões. Tchau! Tchau!